Nós somos de Canombré, que Canombré é uma religião de resistência, né? E que se não fosse isso, não estaríamos nós aqui. A beru um aro, kira um aro, aro kololosum, kira ulefum, lekeleke lolefum, kira ulosum ori ele dalmiu. O que quer dizer é o seguinte, a B é a dona do azul, quer dizer, ela é da cor azul, ela não precisa ter inveja da vermelha, porque ela já é azul. O vermelho, né? Ela é vermelha, então ela não precisa ter inveja da branca, porque ela já é dona da vermelha. E o branco já é branco, a lekeleke, que é o nome dessa pena, ela é branca, ela não precisa ter inveja do branco, porque ela é branca. E nós não precisamos ter inveja um do outro, porque o céu, né, tem espaço para todas as estrelas. Então ninguém precisa ser tão preocupado em querer ter o que é do outro, porque cada um é dono daquilo que é seu. Aqui no Brasil, fortemente cultuado, são mais ou menos 16, 17 orixás mais conhecidos, né? Mas existem muitos outros orixás. O orixá é uma energia boa, né? É uma energia da natureza. Um único abraço, às vezes, de um orixá desse não precisa de uma única palavra. Você é capaz de sentir tudo o que você precisa, assim, em questão de segundos na sua cabeça, com um único abraço. Você é capaz de passar um filme desse aí, de horas, na sua cabeça, assim, num único abraço. E isso é uma experiência que só vivendo, para a pessoa saber. O axé, muitas pessoas falam axé como assim seja. E a gente fala, quando alguém te deseja alguma coisa boa, ah, que você tenha sorte, você fala axé, como se fosse assim seja. Mas axé é muito mais do que assim seja. É força. Axé é o segredo do canobré. Uma pessoa, quando se inicia, ela tem, assim, ela perde aquela identidade. Quando se inicia, quer dizer, nascer para o orixá. Então, é uma segunda chance que um ser humano tem, segunda comemologia do canobré, de nascer de novo. Quer dizer, nascer de novo para o destino. O canobré gira em torno da culinária, praticamente, né? Você tem todas as oferendas, né? Que são feitas em comidas, na maioria das vezes, né? Tem que aproveitar todo o animal. Tem que comer a carne, porque ela foi orada, rezada, entendeu? Num objeto de culto. Então, ele é servido num banquete, assado. Toda comunidade deve comer. Até o couro é aproveitado para encorar os atabaques. Quer dizer, você não pode desperdiçar nada. Todos os toques do canobré, quer dizer, todas as músicas, elas têm um ritmo. E cada ritmo tem um nome, né? E o orixá, ou a pessoa que está dançando, sabe, pelo toque, o ritmo que deve se dançar. Quer dizer, o canobré também é um balé, né? Num canobré de tradição, as pessoas dançam descalço, sempre com os pés no chão. Porque você tem sempre que estar com a ligação com a terra. O líder religioso, hoje, tem que pensar dessa forma. Pelo menos do jeito que eu acho que deve ser. Se um caminho que leve ao bem, que leve à luz, eu digo sempre que Deus é o bem, né? Então, não tem importância que nome tenha. Pode ser Gandhi, Jesus Cristo, Oxalá, o Lodomar. E, para mim, essa é a minha opinião. O bem é o bem, e o mal é o mal. E você escolhe isso. Agora, qual é a melhor religião? A que você se veste melhor dentro dela. É a roupa que te veste melhor. Mas eu acredito o seguinte, que Deus, Oxalá, os orixás, é o bem. E o bem, para mim, não importa que nome tenha. É o bem, e o bem, que é, e é, e é, e é, e é, e é, e se, o bom. E lê e fé, mojo ababa, e se por, é, lê, mojo baô, ou, luá, é, maó.